E aí, Dong, olha o que eu te escolhei, cara, varinhas de pescar. Que tal uma pescaria, hein, irmãozinho? Mas nesse lago? Ué, qual o problema? Será que ele é de alguém? Não, acho que ele é público mesmo. Ué, então não é crime se pescar um peixe nesse lago? Não, crime não, imagina! Eu acho que é milagre mesmo.